Você, eu sei Precisa se lembrar, precisa saber De quem, o quê Que vai avante, anteante, ontem Pelé, guerrilha, iê, iê, iê Você, eu sei Precisa respirar, precisa esquecer Não sei, não sei Se dá de medo mais de mil amigos E um refrão a palpitar Na minha camisa No vento, no anular No fone de ouvido Na foto, no toque do seu celular Que ninguém memoriza Coisa que você não precisa Mas não pode parar No vento, no toque do seu celular Você, eu sei Precisa se lembrar, precisa saber De quem, o quê Que dá de medo mais de mil amigos Eu, 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 eu Eu, 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 eu Na minha camisa No vento, no anular No fone de ouvido Na foto, no toque do seu celular Na foto, no toque do seu celular Que ninguém memoriza Que você não precisa Mas não pode parar No vento, no anular No fone de ouvido Na foto, no toque do seu celular Que ninguém memoriza Que ninguém memoriza Que você não precisa Que você não precisa Que você não precisa Mas não pode parar No vento, no anular No vento, no anular No fone de ouvido Na foto, no toque do seu celular Que ninguém memoriza Que você não precisa Mas não pode parar Não pode parar No vento, no anular Que você não precisa No vento, no anular No vento, no anular